A onda de violência na Guiné-Conacri provocou nos últimos três dias uma dezena de mortos. Testemunhas acusam a polícia de abrir fogo sobre os manifestantes em bairros da capital favoráveis à oposição. O número de mortos é para já provisório. Fontes médicas admitem que há muitos feridos em estado grave. Na origem dos tumultos, a preparação das eleições legislativas agendadas para junho. A oposição tem pela falsificação dos resultados e esta quinta-feira organizou uma marcha que acabou por ser reprimida pela polícia. O governo atragou estas ações a vândalos e garante estar a tomar medidas para acabar com a violência. As legislativas completam o processo de transição político no país após o golpe militar em 2008, provocado com a morte do presidente que estava no poder há 24 anos.